Nós fizemos um jogo sólido, um jogo de proposição em busca da vitória, mas foge do nosso controle a decisão do Bandeira, infelizmente. O CRB tinha sentido de certa forma o gol, apesar de que nós estávamos sofrendo um pouco na bola parada, pouco não, estávamos sofrendo na bola parada, mas era a única forma que o CRB estava conseguindo chegar na nossa meta e, infelizmente, por um erro de marcação da arbitragem, o placar foi igualado, porque até então nós estávamos fazendo um jogo muito, como eu disse, muito sólido e com o propósito de ir em busca da vitória e estávamos conseguindo. No segundo tempo, nós também não estamos jogando contra qualquer equipe, nós estamos jogando com qualquer equipe de muita qualidade e, hora ou outra, o controle do jogo foge um pouquinho. Quando eu falo que foge um pouquinho é que eles tinham a condição de ter uma posta de bola equilibrada, mas os meninos foram guerreiros, foram lutadores, foram em busca da vitória até o último momento. A gente não pode esquecer desse início muito pesado, nós jogamos contra, se você olhar para a outra chave, teoricamente, só falta o Ceará, mas contra os adversários mais fortes da outra chave, praticamente, nós enfrentamos, está sendo um início muito difícil, mas cabe a nós agora, se teoricamente pegamos os mais fortes, cabe a nós agora irmos em busca fora de casa dos pontos que perdemos aqui dentro. Nós perdemos cinco pontos dentro de casa, porque perdemos três para o Bahia e dois agora, então é ir para fora agora, em busca desses seis pontos aí que temos a disputar fora de casa, para voltarmos a brigar pela classificação. Verdade, não precisa, a notícia de que foi impedido não tem um propósito de incentivá-lo, sabe, Afonso? A notícia de ter sido impedido é que gera uma certa insatisfação, infelizmente, mas a busca insana pela vitória no segundo tempo foi o objetivo nosso, bem antes da partida, de irmos buscarmos. Se nós enxergarmos o segundo tempo dos últimos jogos, a gente sempre vem crescendo, isso é fruto de uma pré-temporada que foi iniciada lá atrás, mas infelizmente isso não foi suficiente, na Copa do Nordeste principalmente, para que nós conseguíssemos a vitória. Conversei com o Bandeira, ele, não adianta, não adianta xingar, não adianta, já errou, vai fazer o quê? A gente tenta até ajudá-lo de certa forma para ele não se perder totalmente na partida, mas nós temos que estar preparados também para essas adversidades e transformarmos esses bons segundos tempos que estamos fazendo em vitórias. É, João, o Portugal, infelizmente, a torcida está cobrando um pouco dele, se está cobrando é porque ele pode fazer melhor, ele pode e deve fazer melhor, então é dar confiança para o jogador, dar credibilidade para ele, mostrar para ele o que condicionou a estar aqui para que ele possa desenvolver o melhor futebol. Faz parte do processo também, né, alguns jogadores infelizmente não estão rendendo, então cabe a nós fazermos as modificações necessárias para encontrarmos o time mais forte. Mas vocês me conhecem, eu não uso bengala, né, mas hoje nós fomos prejudicados pela vitragem, fomos prejudicados também pelo Covid, o Covid foi bem duro com a gente porque algumas substituições e algumas modificações que eu já iria fazer, não pude fazer, né, a falta do Cleito, a falta do Matheus, hoje foi evidente, né, para o processo. E além das lesões, infelizmente, a perda do Ramon e a perda do Patrick no mesmo setor, né, fez com que eu perdesse duas substituições e remanejasse o time, então isso aí também nos prejudicou um pouquinho durante a partida. Música